E aqui é a nossa nossa Aleluia Aleluia Com o Senhor da Mãe de Música Amém Amei 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 A palavra já é que se morreu, mas o filho já foi na chassiê de Anuim, a Anuim e o Guiá, o Campoim, na Obliência, que Zé Barão, que eu não vou fazer. Amado, me não bateria em uma bolsa, em uma nação. A palavra já é que a bondade, e eu que a bondade, e nós vamos ao Qomômo, em um dia a guiá e chão, as a díô, 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 Você vai falar sobre você. E CONSOLVES Obrigado. E em que eu não vou... Porque você não pode ser de... Eu sou a luta... Eu não vou... 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 E te culpere o amor Vem a dizer Vem o porão Vem a dizer Não o porão Você vem a dizer Vem a dizer Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.